É meus amigos, depois desse anúncio bombástico aí da CD Projekt Red confirmando o mais novo jogo de The Witcher que nós vamos ter aí no futuro, né? Um dos mistérios que ficou pairando aí no ar foi com relação àquela imagem específica que eles postaram lá pra gente com um medalhão todo envolto em neve e tudo mais e começaram a levantar aí especulações com relação ao que seria aquele medalhão, qual escola ele representa, entendeu? E foi levantada dentre algumas ali, né? Como a do gato e tudo mais, até mesmo do lobo pessoal comentando que poderia estar envolto em neve, a gente não estaria enxergando meio que o fundo ali, mas o que o pessoal mais levantou ali dentre as opções, né? Foi a famosa escola do gato. Porém, teve uma outra aí, rapaz, que eles mencionaram também que não existe aí na história principal, é uma fanfic e tudo mais e um dos responsáveis ali pela participação no jogo, pelo desenvolvimento do jogo, no caso, né? Confirmou essa informação e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês o que que tá rolando, como é que isso aconteceu e tudo mais. Saudações, Delícia, sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de The Witcher nesse canal delicioso aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos. Seguinte, o que que tá rolando? Nós tivemos aí, essa semana, esse anúncio bombástico aqui de um novo game de The Witcher que está vindo aí pra nós. Não sabemos muitas informações, apenas que ele está sendo feito aí no Real Engine 5. Ou seja, o jogo vai ter um gráfico espectacular, como já dissemos no nosso último vídeo do The Witcher aí, né? E um dos grandes mistérios com relação a esse anúncio foi justamente essa imagem com esse medalhão aqui, essas orelhas arqueadas e tudo mais. Para muitos, lembrou um gato, inclusive eu. Só que muita gente começou a especular aí, levantar a informação de que poderia ser o medalhão do gato refeito e que seria, na verdade, a escola do lince, entendeu? Que não foi abordada nos jogos e tudo mais. Ela foi levantada em uma fanfic que foi criada aí após o fim do The Witcher 3, pelo que eu li aqui e pelo que eu corri atrás. E aí, meus amigos, vendo esse bafafá todo que tava rolando aí na internet afora, um dos responsáveis ali no desenvolvimento do The Witcher veio a público pra poder confirmar esta informação pra gente e eu vou trazer a notícia aqui agora pra vocês e a gente vai ler tudo bonitinho na íntegra aqui, ó. Confirmado o medalhão misterioso do jogo The Witcher, do novo jogo de The Witcher, né? A CD Projekt Red esclareceu um dos mistérios por trás do seu novo teaser de The Witcher. No início dessa semana, o desenvolvedor do jogo revelou que estava trabalhando em um novo jogo baseado em The Witcher. Dando início a uma nova saga para a popular franquia de jogos. Como parte do anúncio, a CD Projekt Red lançou um teaser de um medalhão de The Witcher meio enterrado na neve. O medalhão não pertencia a Geralt, o famoso protagonista da franquia, mas parecia pertencer a uma nova escola. Depois que o diretor de comunidade global da CD Projekt Red, Marcin Momot, aparentemente confirmou as especulações no Twitter, a Eurogamer recebeu a confirmação de que o medalhão pertence à escola do Lince, que é essa que a gente estava mencionando aqui agora há pouco, né? Que foi criada numa fanfic e tudo mais. E aí eles pegaram um trecho em que o cara fala, se liguem. Ok, alguns mistérios não deveriam ser tão misteriosos, disse o diretor de comunicação global da CD Projekt Red, Robert Malinowski, a Eurogamer. Posso confirmar que o medalhão é, de fato, moldado após um Lince. Esse após um Lince aqui é porque a tradução está literal, tá? Mas o que ele fala basicamente é que ele foi moldado, sim, pensando no Lince. E aí, continuando aqui na notícia, o curioso da confirmação é que não existe uma escola do Lince, pelo menos não oficialmente. Enquanto uma fanfic de The Witcher ambientada após o final do terceiro jogo apresenta uma escola do Lince, essa é a única referência a uma escola com um grande felino. A especulação popular é que o medalhão representa um novo começo para a franquia de jogos The Witcher, que se passa após a série de romances escritos pelo criador da franquia, Andrzej Sapolsky, nome meio complicado de falar aí, né? Então, assim, meus amigos, o grosso aqui da informação já foi. Aqui eles só estão complementando um pouco mais dessas informações. A parada é a seguinte, galera. Eles realmente confirmaram aí pra nós que aquele medalhão é, de fato, da escola do Lince, que existia apenas em uma fanfic que foi criada aí. Inclusive, ó, eu até peguei aqui algumas informações acerca disso pra poder trazer pra vocês. Se liguem nisso aqui, ó. Fora do cânone dos livros, jogos e séries, a escola do Lince só aparece através de uma fanfic protagonizada por Lambert e Keira Metz. Segundo a descrição postada no The Witcher fandom, o símbolo surgiu como uma reformulação do gato, que ocorreu depois da morte de Vesemir e o encerramento da escola do lobo. Entendeu? Então, assim, basicamente foi por conta disso, e caso vocês não se lembrem, esses são os dois personagens mencionados aí, ó. Keira Metz e o nosso querido Lambert que aparecem no The Witcher 3. A gente lembra muito bem desses dois personagens aqui fazendo ali as suas participações. Então, é basicamente isso, meus amigos. E o que isso indica pra gente é o seguinte, cara. Eles parecem que vão, sim, oficializar essa escola, já que eles confirmaram que aquele medalhão é do Lince, entendeu? E isso indica pra nós, sim, um novo começo pra franquia The Witcher, de fato, com um novo protagonista, provavelmente. O que nos resta saber é se eles vão seguir o que é descrito nessa fanfic com relação a esses dois personagens aqui, ou se eles vão dar um background diferente. Eu acredito que não, cara. Seria muito da hora eles pegarem realmente as informações dessa fanfic aqui e fazer a sua nova história em cima disso. Eu acredito que quem criou essa parada aí depois do The Witcher 3 ficaria muito contente com relação a isso. E uma outra parada rapidinho que o pessoal tem comentado aí com relação ao The Witcher, o novo jogo, né? É como seria um jogo da franquia sem o nosso querido Geralt. A parada é a seguinte, vai fazer falta pra caramba? A gente vai sentir no início? Vai! Mas eu acho que é muito legal eles darem esse refresco assim pra gente porque o universo do The Witcher, ele é muito vasto, entendeu? Além do Geralt ali que a gente acompanha nos três primeiros jogos, principalmente, nós conhecemos ali, através dessas jornadas, muitos outros personagens interessantes também e seria muito legal, sim, eles pegarem algum outro personagem, algum bruxo de alguma outra escola, no caso aí da escola do Lince, que eles confirmaram que o medalhão é do Lince, então a gente deve acompanhar essa escola especificamente aí. Seria muito da hora se eles pegassem algum personagem já conhecido do público, mas não foi tão explorado assim, e darem um rumo pra ele ou pegarem um novo personagem que de repente tem alguma ligação com o próprio Geralt e a Ciri também no meio do caminho aí. E isso indica pra gente um pouco da questão do período também, porque a fanfic ali, como vocês viram naquela descrição que eu acabei de passar, diz que foi feito após a morte do Vezemi, o encerramento da Escola do Lobo, de acordo com a fanfic ali. A gente não sabe se eles vão seguir à risca esses detalhes específicos, inclusive no encerramento da Escola do Lobo e tal, mas isso pode indicar sim um período, que pode ser após o The Witcher 3. O que nos resta agora, meus amigos, é esperar aí pacientemente e ansiosamente por mais informações desse jogo, mas eles confirmaram sim, aquele medalhão é da Escola do Lince, como muitos estavam especulando. Então comentem aqui embaixo, meus amigos, o que vocês pensam a respeito disso, se pra vocês essa informação muda muita coisa, se vocês ficam aí animados com o que está por vir, com essas novidades, novo protagonista, uma nova história aí que agora não vai seguir mais o que é contado nos livros. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, e fuemos, meus amigos! Tchau, tchau!